11 horas e 50 minutos, cadê essa sirene? Ricardo, sofre essa sirene que o ex-presidiário foi executado a tiros na zona leste da capital. A vítima era usuária de drogas, teve o corpo jogado completamente despido no Ingarapé e quem acompanhou essa notícia e traz pra gente os detalhes foi o Valdir Adriano. Roda pra mim. O crime foi na noite desta terça-feira, neste hip-hub que fica na rua 14 da comunidade Monticião, no Jorge Teixeira. O homem foi perseguido pelos becos antes de ser morto a tiros. De acordo com o relato de moradores, a vítima foi morta próximo à casa onde morava, na rua Circula 2, aqui no Monticião. Depois, os infratores arrastaram o corpo da vítima até que esse trecho, onde fica esse garapé, e jogaram o cadáver dentro da água. A Adelanda Silva Costa estava sem roupa. Ele tinha 25 anos e duas passagens pela polícia pelos crimes de roubo e furto, segundo familiares. O homem também era usuário de drogas. Vestude do modo como aconteceu o crime, provavelmente tenha sido o acerto de conta. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. 11 horas e 51 minutos, quem tem passagem pela polícia e tem envolvimento com o tráfico de drogas, ou fica preso, ou vai parar no Igarapé, infelizmente. Tem mais destaque de polícia para você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade? A gente vai trazer para você... Estou aguardando aqui o diretor dizer para mim, hein? Vai lá, estou só de olho aqui, olha o olho. Olha o olho aqui, já? O casal foi preso cometendo assaltos e arrastou na colônia Santo Antônio. Foram vítimas desse casal que denunciaram a polícia. Quem foi lá conferir tudo e traz os detalhes para a gente aqui na tela, vem cá comigo. Foi a Meixa Piama, amém? Me conta essa história. Pois é, Márcia, eu vou contar para você a história do José Rodrigo Coelho e da Jamile Coelho. Eles são casados, eles fizeram votos de ser fiéis na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Só que eles inventaram mais um voto, que ser fiéis também na criminalidade e na cadeia. Ontem eles foram presos por uma equipe da polícia militar, que eles estavam tocando terror ali no bairro Colônia Santo Antônio, na zona norte de Manaus. As vítimas desse casal 20 informaram a polícia como eles estariam todos os dias, eles praticavam arrastão e assaltos ali naquela área da zona norte. Ontem eles foram pegos. Inclusive tem imagem, depois de um dos assaltos, que uma das vítimas passou para a polícia. Com eles, a polícia apreendeu três celulares em posse de José Rodrigo. Ele já tem passagem pela polícia por roubo e foi encaminhado aqui para a delegacia também da zona norte. Já a Jamile é réu primária e foi solta. A moto em que eles estavam é roubada do primo da Jamile. Imagina uma prima dessa, né? Mas a gente não precisa de inimigo. O José Rodrigo está aqui na delegacia. Nós conversamos com o tenente Cleusimar, que falou mais sobre a prisão desses dois. O esposo, o cidadão infrator, que é o Rodrigo, ele age pilotando a motocicleta, tanto que nós já pegamos eles outras duas vezes, já fizemos a prisão dele. E todos os modos operantes dele é dessa forma, né? Ele pilota e ela que anuncia o assalto, faz as agressões e faz abordagem e planeja, né? Toda a ação criminosa é ela que planeja. Agora, tenente, por que ela é réu primária? Ela continua sem ficar presa, detida? Ela foi solta? É, ela foi solta porque os objetos, na verdade, ela subtrai, mas entrega para ele. E no momento da abordagem, no momento da prisão, os objetos estavam com ele, né? E quando chega na delegacia, você tem que fazer, falar realmente o que aconteceu e com quem estavam os objetos. E a polícia judiciária entendeu que não estavam com ela os produtos e sim com ele. E o flagrante só cabe a ele, né? Daqui o José Rodrigo vai ser encaminhado para uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. Márcia, eu volto com você. Obrigada, amei, Chapeama. O casal vai ficar agora feliz, alegre e triste lá na cadeia. 11h54, olha só, gente, um corpo foi encontrado por moradores do São Raimundo. E o homem ainda não foi identificado pela polícia para trazer para a gente as informações. Já foi identificado? Ele estava boiando no Igarapé do bairro. A vítima apresentava marcas aparentes de morte violenta, segundo o corpo de bombeiros. Quem acompanhou e traz para a gente é o Valdir Adriano. Foi na tarde desta terça-feira, neste Igarapé, que fica na zona oeste da capital. O cadáver estava boiando na água. O corpo foi encontrado por moradores do bairro do São Raimundo, que acionaram a polícia através do 190. Os militares, por sua vez, acionaram os bombeiros aqui da base fluvial no centro de Manaus. E foi para cá que eles trouxeram o cadáver. Segundo os militares, o corpo estava na água há pelo menos 24 horas. Até então ele está completo, está normal. Não tem, pelo menos visivelmente, furos de nada que indique algum tiro ou facado ou algo assim. Possivelmente pode ter sido várias e várias situações. Mas só quem pode identificar mesmo é o legista do IML. O cadáver foi levado ao Instituto Médico Legal, que deve fazer exames necroscópicos para apontar a causa da morte. O homem, que usava somente uma bermuda, segue sem identificação na sede do órgão. 11 horas e 55 minutos. Você que tem doutorado acompanhando o nosso programa da comunidade, está circulando um vídeo de uma agressão física numa festa, num bar. Foi um vídeo que viralizou e você acompanha imagens de uma mulher apanhando de um homem. Olha aí o homem, enorme, o dono quase o tamanho dela, empurrando a mulher. Olha isso. Sai fora daqui! Bora! Sai aqui! Bora! Olha isso. Olha isso. Esse fato aconteceu na madrugada, de segunda para terça-feira, em frente a um bar ali do Vieira Alves. Esse vídeo só viralizou agora e as primeiras informações que chegaram é que se tratava de um segurança desse bar. Só que o dono, que estavam querendo fechar o bar, e quem estava ali bebendo, não queria sair de dentro desse bar, que era uma turma. Mas a gente só vê a mulher apanhando ali, levando peia, né? Segundo informações do proprietário do bar, ele ligou para a gente agora há pouco e disse que se tratava, nesse caso aí, de briga de marido e mulher e que esse homem não é segurança do bar. Que esse homem é um agressor, é esposo dessa mulher e é um agressor. Olha só o tamanho do homem para essa menina. Independente do que ela tenha feito, segundo o dono, ele não é segurança e ele é o marido dela. e parece que ela estava com ciúmes desse homem, que supostamente é o marido dela, e eles estavam brigando desde lá de dentro. Mas o que me leva estranho, o que me causa estranheza é que ele está empurrando, ele está tentando tirar as duas do local. Ele dá a volta e dá uma manzada nela. Que brutalidade! Eu espero mesmo, que eu nem sei o que eu espero. Eu espero que realmente não seja a segurança do bar, porque senão o bar vai cair muito no conceito, ele está dizendo que não é, né? Mas olha ali, ó, aí as pessoas vão, olha aí, ó, olha só, ele está tentando tirar as duas, ele está tentando tirar as duas mulheres, só que uma parece que volta e fala alguma coisa para ele. E aí ele dá um safanão na menina. Tem que identificar, tem que saber quem é essa menina e realmente se é marido dela ou se não é. Então, quem é? Você que está aí do outro lado acompanhando, que de repente está se identificando com esse vídeo agora e sabe quem é, liga para a nossa produção para a gente tentar identificar vocês, tentar entender o que foi que aconteceu realmente. O proprietário do bar nega que esse homem seja a segurança do bar. Quem estava no bar nesse dia, o dono, disse que não é. Ele está todo de preto, tem características de ser segurança, mas pode ter sido uma coincidência realmente. Não vou dizer que realmente é segurança. E se for uma briga de casal, minha gente, está na hora de partir, viu, minha filha? E vai na delegacia das mulheres e está na hora de partir, viu? Olha, quem viralizou o vídeo diz que é segurança, mas a gente vai ter que identificar quem é a polícia, vai ter que identificar quem é o homem, quem são as mulheres, porque tem uma outra mulher que também estava saindo junto com ela, para poder a gente saber o que é. Mas independente de ser homem ou mulher, de ser esposo dela ou não, é uma agressividade. São 11 horas e 59 minutos, a gente vai para o horário político, encerrando o nosso programa aqui pela TV, mas continua ligado com a gente pelo Facebook, que a gente vai continuar falando desse assunto no Facebook. Atenção! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho